O meu cachorro voa pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, canalha, que acha que tem poder e domínio sobre os outros. Eu com medo dele, com muito, ele desmoronou. Essa marca que eu tenho na minha mão foi o meu pai que me deu. A Ana Hickman disse que casamento era tóxico, que foi machucada por muito tempo. Foi logo após pedir uma medida contra o marido, Alexandre Correia, e pedir o divórcio. A Ana Hickman abriu o coração sobre a agressão que sofreu. Pela primeira vez, a apresentadora entrou em detalhes sobre o dia em que decidiu ir até a polícia e denunciar o empresário. Agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito. Acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas. Eu tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. Pouco depois da hora do almoço, estava tendo uma conversa com o meu filho. Mas, por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira. A briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele veio, começou a falar comigo e nessa, o Aliesinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo, parem, parem de brigar, porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. Sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Aliesinho, calma filho, vem cá, o papai vai conversar com você, sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira, para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. Ela contou que ele tentou dar uma cabeçada nela. Ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo, agora você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada, ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que tava no balcão da churrasqueira logo atrás, eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Ela ainda contou que teve medo dele. Ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar, não sei se ele não tava acreditando que eu fosse fazer isso. Eu gritava, socorro, chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele. Muito medo. A entrevista foi dada ao Domingo Espetacular da TV Record, neste último domingo, dia 26. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar. E quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu tava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu tava com a adrenalina e o sangue quente tão forte, que na hora eu não senti dor. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais o meu braço. Ficou bem inchado. Ele gritava assim, larga esse telefone. Eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela. Ele só parou quando eu liguei 190. Foram três toques. A policial atendeu do outro lado. Se tivesse ligado, ele teria passado daquela janela e eu não sei o que teria acontecido. Na entrevista, ela também destacou o seu relacionamento com o marido e disse que era tóxico. Há bastante tempo, eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas... As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você tá errada. Que você que tá desequilibrada, tá trabalhando demais, tá cansada. Não, ele tá só te protegendo. A gente sempre teve um temperamento muito difícil. Explosivo, agressivo. Nunca tinha sido físico comigo, mas agressividade antes de falar comigo, nossa. Com quem tava ao redor, muito. Preconceituoso pra caramba. Todas as coisas que... Eu acabei me acostumando a ouvir muitas coisas, as pessoas que estavam ao nosso redor também. Mas no final do ano passado, isso começou a ficar pior. Dentro da nossa empresa, ele era parte de administrativo e financeiro. Eu, imagem, celebridade, criação de produtos, design, marketing. Nós éramos um casal, lá no começo, que nós construímos do zero isso. E eu morria de orgulho de falar isso. Morria de orgulho. Mesmo quando alguém um dia contestasse, falasse, mas por que ele é assim? Por que você atura tanta truculência? Eu me acostumei a dizer o jeito dele. Num determinado momento da nossa vida, eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali. Mas quem tava ao nosso redor me fazia acreditar que eu tava louca, que eu não podia fazer isso. Imagina, você tá louca, ele te ama. Ele tá fazendo isso tudo pra proteger vocês. Não, ele é o cara. Era isso que o tempo todo eu tinha ao meu redor. Por que você não tá se cuidando? Você tá gorda? Cuidado, tá? Ninguém vai te querer velha. O tempo tá passando. Falei, poxa, o tempo passa pra todo mundo. Eu me sinto muito bem. Tá, mas ninguém quer uma Ana Hickman velha. Ninguém quer uma gorda. Tá vendo o seu peso? Pelo amor de Deus, presta atenção. E ele controlava a minha agenda pra qualquer coisa. Eu não tô falando só dos meus trabalhos. Ele determinava quando era o dia da academia, ele determinava quando era o médico. Inclusive, tava me azucrinando, me perseguindo pra parte de cirurgia plástica. Porque depois que eu tive meu filho, que eu tinha que fazer isso. No dia 1º de janeiro desse ano, eu olhei pra ele e falei, chega, eu não sou um objeto. Se você quer levar isso aqui como trabalho, eu já entendi. Marido e mulher aqui não existe mais. Tirei ele do meu quarto, tirei a lença da memória. E tinha um dom muito grande de me fazer me sentir uma merda. Desculpa o palavrão, mas era isso. Só que eu só tive a certeza que ele tava mentindo pra mim por conta da imprensa. Foi assim que eu tive a certeza que tinha muita mentira. E quando eu trazia isso pras pessoas que eu achava que eu podia confiar. Pelo amor de Deus, olha o seu filho. Olha a sua carreira. E me desestimulava o tempo todo. O Alexandre é assim, é o jeito dele. Calma, não briga com ele. Ele tá muito estressado. Eu também tô cansada. Eu também tô estressada. Mas não significa que eu posso chegar na minha casa e esbravejar, maltratar as pessoas ao meu redor. Eu não sou assim. Por conta disso tudo, a apresentadora acumulou uma dívida milionária. Eu trabalhei a minha vida toda. Eu vim do nada, vim da roça. Eu construí isso tudo e eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Poxa vida, isso tá fácil de resolver. Por que que tá chegando até aqui? Qual é? Não é vergonha alguma vender uma casa, um apartamento? Resolve. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi aonde eu não devia. Eu ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação toda tá correndo sob sigilo. Eu encontrei documentos, eu encontrei cheques, eu encontrei muita coisa que... Algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar pra que serviam, se eram ilícitas ou ilícitas. Assinaturas, que eu tenho certeza que não são minhas. Valores, que eu me deparei, eu falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que que tudo isso tá acontecendo? E aonde tá isso? Isso foi só o começo. Existe uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica. Eu achei que eu tinha chegado num momento da minha história que tava bem financeiramente, patrimônio, as empresas indo super bem, meu filho maravilhoso, exemplo na escola. A gente podendo curtir algumas situações, eu falei, poxa, vou chegar no momento agora que eu não vou precisar fazer todos os dias aquilo que eu fiz há tempos atrás. E tive uma fase na minha vida que eu não tinha férias, eu trabalhava de dezembro a dezembro, virava Natal, Ano Novo. E aí aquilo foi, a vida foi melhorando graças a Deus e construí isso tudo. Eu falei, caramba, agora eu vou poder viver aquilo que eu sempre sonhei. E aí eu vou poder trazer cada vez mais a minha família pra perto, por mais que ele tentasse tirar todo mundo de perto de mim. Meu pai, todo mundo sempre me questionou, porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe algumas vezes pro hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria pra fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. Se o cara que fala que te ama olhar pra você e falar assim, nossa, tá gorda, hein? Tá com quantas arrobas? Escutei muito. Aliás, falava isso pra outras mulheres também e por diversas vezes discuti com ele por isso. Falei, como você tem coragem de fazer isso? Você não pode. O cara que tá do meu lado não pode fazer isso. Não é possível. Agora eu entendo porque muitas chegam aí à delegacia, prestam queixa, mas depois elas voltam atrás. E não é só por medo do agressor, não. É porque as pessoas te fazem fazer isso. Pensa no seu filho. Ele é o pai do seu filho. Ele não vai fazer isso de novo? Olha o escândalo. O que todo mundo vai falar da Ana Hickman? Você acabou com a vida dele. Eu ouvi isso durante muito. A gente não precisa ser mulher de malandro. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda naquele dia. Não foi só ajuda pra não apanhar mais. Pra não ser mais agredida. Mas pra cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Ainda na entrevista, a apresentadora contou que teve vergonha. Dá vergonha muita. De você ser escoltada por policiais até um hospital. E você, quando entra no PS... Mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico ia olhar pra você. O que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada. Eu não menti em momento algum. Eu mostrei o meu braço e falo... Isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. E a delegada que teve sentado na minha frente. Que ainda insistiu pra que eu pegasse a medida protetiva. E ela perguntou, você tem certeza? Eu não peguei a medida protetiva aquele dia. E hoje eu posso dizer que eu fui uma tola de não ter feito isso. Mas ainda, a vergonha era tão grande. Ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que fazer aquilo, eu senti muita vergonha. Sentado naquela cadeira, dentro da delegacia, eu senti muita vergonha. E eu não sabia como eu ia voltar pra casa pra encontrar meu menino. A Ana Hickman ainda ressaltou que foi machucada durante muito tempo. Pela Maria da Penha. A lei tá pra nos proteger. Ela foi criada por conta de uma mulher que foi vítima disso. E tantas outras que também foram vítimas. Eu cansei de dar... Eu dou notícia sobre isso todos os dias dentro do hoje em dia. O período de separação de corpos, o divórcio litigioso. Muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode mais existir. Porque senão ainda a gente tem que provar que aquele relacionamento ainda pode ser tentado. Não, pela lei Maria da Penha não, é muito mais rápido. E ela finalizou dizendo que as lágrimas são de lembrar de um passado. Desabafou. Não sou mulher de malandro. Sou eu que tô aqui machucada. E fui machucada durante muito tempo. Ninguém merece ser torturada. De nenhuma forma. E não tô dizendo isso pra desmerecer o relacionamento à família ou a figura do homem. Eu tô falando da figura de um agressor. De um covarde. De um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder pra esse canalha. Eu dei poder pra esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade e a gente tava junto, e ele falou assim, ah, eu não sou nada. Todo mundo fica falando que eu tô às suas custas. Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo. E aí começamos a nossa história juntos. E construímos. E aí começamos a nossa história juntos.